Secretária de Saúde aqui da cidade de Parnamirim, Luciana Guimarães. Muitas novidades aqui na saúde, secretária. Vamos falar? Muita coisa boa, inclusive, olha, a partir do dia 25 de abril, Fátima, a vacina contra a Covid, a vacina bivalente, está aberta para todo o público acima de 18 anos. Então, aproveitando essa oportunidade para divulgar para a população que procurem as unidades de saúde mais próximas de casa, toda a população acima de 18 anos com ou sem comorbidade para receber a vacina contra a Covid bivalente. Outra coisa também que está próxima, é agora em maio, nós estaremos inaugurando o CCPA Nova Parnamirim. Nós já temos o CCPA Sade Mendes aqui, na área central de Parnamirim. E agora, buscando o público de Nova Parnamirim e região, o CCPA Nova Parnamirim com exames, com especialidades médicas, muita coisa bacana para a gente conseguir contemplar aquela área. E também os nossos exames, Fátima, a Parnamirim iniciou no início do mês de abril a fazer exames de média e alta complexidade, como endoscopia, colonoscopia, ressonância, tomografia, tudo via central de regulação, mas mais essa comodidade abarcando a necessidade da nossa população nesses exames também tão importantes. Outra novidade para a população de Parnamirim é que o agendamento dos programas oftalmológicos agora serão nas unidades básicas de saúde do nosso município. E aí a gente traz mais conforto e comodidade para o parnamirinense, evitando assim o deslocamento. Olha, e qualquer dúvida, a Secretaria de Saúde, a nossa equipe, nas unidades básicas também, nós estamos à disposição para prestar esse acolhimento e mais informações para as pessoas.